A equipe Soul Hampton não passa por uma boa fase na Premier League. O time atualmente se encontra na 16ª posição, com dois empates e uma derrota. O próximo jogo do Soul Hampton será contra a equipe do Leicester City, dentro de casa. Será que neste jogo tão importante a equipe conseguirá retomar o caminho das vitórias? É o que descobriremos hoje em mais um episódio de Modo Carreira. Dizendo-o de novo, só para fazer-lo real. Eu estou na rua, eu estou procurando a liga. Eu finalmente sou parte da corrida para a vida. Poder girls, don't get hurt. Fala galera de Play, nada dizendo aqui para vocês. Mais um vídeo e o vídeo de hoje é o mais belo ano aqui na nossa série de Modo Carreira com o Soul Hampton para vocês. No episódio de hoje a gente vai estar jogando aqui contra a equipe do Leicester City. Pela 4ª rodada aqui da Premier League, vamos lá tentar uma vitória. Vamos tentar reencontrar o caminho das vitórias aqui na Premier League. Para este jogo, mandem um time diferente. Nossa goleira vai ser o Foster. Na lateral esquerda vamos com o Target. Na zaga, Westergaard com o Meccano. Na lateral direita, Trippier. Na meia esquerda, o Redmond. E meia atacante, Palacios. Na volante, o Sérgio Samper. Na meia direita, Snyder. No ataque, Austin e Simeone. Na nossa reserva, Bravo, Bertrand, Bedinarek, Oriol Romeu, Leon Luce, Galadier e Hudson Adonis. Então vamos lá, sem enrolação, contra a equipe do Leicester City. Dentro de casa, vamos tentar a vitória. Eu acredito, o Soul Hampton. E aí, as equipes se cumprimentaram. Com uma ideia para vocês estarem vendo. Eu mudei a numeração dos jogadores. Eu já tinha que trocar minha numeração. Depois eu mostro mais direitinho para vocês. Depois dessa partida. E tem a escalação do Soul Hampton. Com algumas mudanças para esse jogo. E tem a escalação do Leicester City. Vamos tentar ganhar desse grande time. Esse é um goleiro de Michael. O atacante Vard. Vai ser um jogo muito complicado, mas espero que a gente possa estar vencendo. Mostrando aqui a dificuldade para vocês. Coloquei aqui em um minuto para a gente estar trazendo mais episódios por vídeo. Então vamos lá. Vai começar o jogo. Bola rolando. Vamos lá, Soul Hampton em busca da vitória. Olha o Alstin. Já consegue roubar a bola. Alstin pode fazer o chute. Bateu para fora, Alstin. Pode fazer o toque na frente para o Alstin. Alstin bota na velocidade. Ninguém chega. Alstin bate no canto. Defende o goleiro, o Schmeichel. E é fim de primeiro tempo. 0x0. Jogo muito complicado aqui no Sentimels Stadium. Vamos lá. Sem substituições para o segundo tempo. Eles estão trocando aí o Vard para a entrada do Amartey. Estão sendo o grande atacante deles. A gente agora tem mais chances de tentar a vitória. Vamos lá, Soul Hampton em busca dessa grande vitória. Simeone pode fazer o chute. Bateu muito mal, Simeone. E é fim de jogo. Mais um empate aqui na Premier League. Jogo muito complicado. A gente não conseguiu a vitória. O jogo ficou no empate muito truncado. E nenhuma das equipes conseguiu levar a vitória. O melhor em campo é o nosso atacante, Alstin. Vamos lá agora jogar contra a equipe do Wolves. Vamos fazer só algumas substituições do nosso time. Vamos estar colocando aqui o Obafeme aqui na reserva. E vamos estar testando aqui o Galagra como titular. Vamos estar colocando aqui também o Elionuzzi para ser titular nessa partida. Vamos voltar aqui com o Bertrand. Vamos colocar aqui o Bidinarek para estar testando nessa partida. E vamos estar voltando aqui com o Claudio Bravo. Vamos lá tentar a vitória contra a equipe do Wolves nesse jogo muito complicado. Estamos aqui no estádio do Wolves para mais uma emocionante partida da Premier League. E vamos lá em busca da nossa primeira vitória nessa competição. Que nem não vencíamos a competição. E a nossa situação vai se complicando cada vez mais. Está a formação do Wolves. Eles vêm com os Jiménez. Que cavaleiro no ataque. Está a nossa formação do nosso time. Não muda quase nada. Mas vamos lá em busca da vitória. Southampton. Vamos lá. Bola rlando. Começa o jogo. Vamos lá em busca da vitória. Southampton. E já rouba a bola ali o Sam Gallagher. Sam Gallagher ali já vai buscando roubar a bola. Mas não consegue. E a falta para a equipe do Wolves. Vai cobrando a equipe do Wolves. Rubem Neves. Bela desarmada ali do Gallagher. Pode tocar ali na frente para quem vem chegando ao Trippier. Trippier bota na velocidade do nosso lateral. Trippier perde a bola. Mas consegue recuperar. Tocou ali na frente para o Gallagher. Gallagher pode botar na velocidade. Gallagher. Não tem medo. Pode riscar o chute. Foi desarmado. A bola fica ali com a equipe do Wolves. Bertrand consegue fazer o toque ali para o Gallagher. Gallagher faz o chute. Foi desarmado. E a falta para a equipe do Southampton. Vamos ver quem vai bater essa falta. Quem é o melhor aqui em cobrança de faltas. Não temos jogadores bons. Mas vamos riscar aqui no Simeone para estar batendo essa falta. Simeone vai na cobrança de falta. Simeone. Bateu para fora. E é fim de primeiro tempo. 0x0 por enquanto aqui no estádio do Wolves. Jogo muito complicado. A gente não está conseguindo a vitória. E vamos lá para uma situação muito delicada. Vamos botar o nosso time para ofensivo. Vamos lá. Ofensivo total em busca da vitória. Trippier tocou para o Snyder. O Snyder vai tocando ali na frente para o Simeone. Simeone no chute. No travessão. Inacreditável. Inacreditável. A bola bate na travessão. Ele é o Nusse. Faz o cruzamento. Quem vem chegando de cabeça. Afasta o Bennett. Bola. E é fim de jogo. Mais um empate aqui para a equipe do Southampton. Está em uma fase que o Southampton não consegue estar vencendo. Muito complicado. Uma fase. Você atinge o Southampton. O melhor em campo é o Bennett. E para priorizar a nossa situação. O Redmond se lesionou por duas semanas. Já soube que a gente tem aqui. O Julian Brandt para estar substituindo. Então já vamos estar colocando ele aqui. Vamos estar colocando também aqui. O Rojberg para essa partida. Vamos estar voltando aqui. Com o Leminar. E aqui com o Snyder. Vamos colocar aqui. O Bafame para essa partida. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Porque os melhores jogadores do nosso time. Não estão jogando nada. Vamos estar colocando aqui também. Para essa partida. O Stephens. E o Upamecano. Vamos voltar aqui com. O Guilherme Arana. E vamos estar dando uma chance. Para o nosso jovem Ian Valery. Já que os outros não estão jogando. É nada. Vamos lá tentar a vitória aqui. Contra a equipe do Arsenal. Se contra o time pequeno a gente não está ganhando. Imagina contra uma equipe como o Arsenal. Vai ser difícil. Porém espero que a gente possa estar vencendo. Vamos Southampton. Saint Mary's Stadium. Para receber esse grande jogo Solventon contra Arsenal Vai ser um jogo muito complicado Solventon vai em busca da sua primeira vitória no campeonato Contra a equipe do Arsenal Que não sei, mas acho que está em uma posição boa da tabela Está aí os times se cumprimentando Antes desse jogo muito complicado Vamos lá Solventon em busca dessa vitória Está aí a escalação do nosso time Tem muitas mudanças E está aí a escalação da equipe do Arsenal Vem em busca da vitória Vamos estar conferindo aqui Em que posição que o Arsenal está O Arsenal atualmente está na sétima posição O líder é o Tottenham Então o jogo está muito complicado Vamos tentar a vitória Vamos lá Solventon Bola rolando antes desse grande jogo Vamos lá em busca da vitória Solventon Simeone vai tentando trazer a bola E já é falta para o nosso time Julian Brent já tocou ali Para o Stiffens Stiffens não conseguiu ficar com a bola A bola fica ali com a Aubameyang A Aubameyang vai trazendo ali Fez o toque Foi desarmado pelo Pomecano A gente Julian Brent tocou ali na frente Pobafemi Tentou o chute ali Defesa do Peter Cech No arremesso ali No arremesso ali o Julian Brent tocou ali na frente Pobafemi Pobafemi não conseguiu Não conseguiu ver o outro chute ali Para a defesa do Peter Cech Snyder na cobrança de escanteio Quem vem de cabeça Stiffens defende Peter Cech Para o segundo tempo Vamos estar indo com uma formação diferente Aqui para o segundo tempo Vamos estar fazendo uma formação diferente Aqui para o segundo tempo Vamos estar colocando aqui o Austin Vamos estar jogando no 4-3-3 Agora nesse segundo tempo Para ver se a gente consegue Estar vencendo a equipe do Arsenal Nesse jogo muito complicado Vamos ver se a 4-3-3 se adapta melhor Ao time Porque a 4-1-2-1-2 Não está funcionando Vamos lá Bola rolando Vamos lá Southampton Em busca da vitória Agora com nova formação Vamos ver se o time se adapta melhor Nessa formação do que na outra Snyder vai trazendo pela ponta Fez o cruzamento Afasta Sócrates E é fim de jogo Empate Mais um empate aqui Para a equipe Southampton Está em uma situação muito complicada Parece que a Samafase Não vai embora nunca E para piorar Cada hora as coisas estão indo de mal A pior O nosso meio campista Snyder Acaba de sofrer uma fratura No metatarso E ficará de 2 a 4 semanas Fora do nosso time E o nosso próximo jogo Será contra a equipe do Arsenal O quarto colocado na Premier League Vai ser muito complicado Porém eu espero que a gente possa estar vencendo A equipe do Tottenham O que é o time Está em um dia O que é o time O time O time O time E a equipe do Tottenham Vamos lá, vai ser um jogo muito complicado Vamos enfrentar aqui o quarto colocado do campeonato Vai ser muito complicado, estamos jogando aqui na 4-3-3 Vamos ver se essa formação o time joga melhor do que na 4-1-2-1-2 Está a formação do Tottenham, eles têm um grande atacante Harry Kane e está a equipe do Southampton Vamos em busca da vitória nesse grande jogo Vamos lá, espero que a gente possa vencer E bola rolando, vamos lá Southampton em busca da vitória Ela defesa ali do Claudio Bravo E já afasta ali mais à frente Pelo toco ali para o Simeone Simeone, pelo drible, foi desarmado Bertrand, pode fazer o toco ali na frente para o Xenilong O que é isso? Lesionaram o Xenilong Lesionaram o Xenilong Mais uma lesão no nosso time Que maldade E o cartão, juiz? E o cartão? Quem foi que fez esse horrível lance? Lesionaram o Xenilong Quem foi que fez isso? Xenilong ali ia fazer o gol Quem fez isso? Quem é que deu esse carrinho? Matador Veste? Quem foi que fez isso? Alderville, cadê o cartão, juiz? Vamos ter que tirar o Xenilong agora Vamos estar colocando aqui o Austin Coitado do Xenilong, cara Mais uma lesão para o nosso time Vamos lá na cobrança de falta Julian Brandt Pode ser agora Defende, Loris Vamos lá na cobrança de escanteio Será que pode sair agora o nosso gol? Quem vai cobrar essa cobrança? Vamos para o Elionus mesmo Elionus na cobrança de escanteio Quem vem de cabeça? Tripierre Afasta a zaga do Tottenham E vem trazendo ali o Harry Kane O Pamecano faz o chute de longe Quase Julian Brandt faz o cruzamento na área Quem vem chegando é o Austin O Pamecano já tocou ali para o Austin Austin pode fazer o cruzamento E é pênalti É pênalti para a equipe do Solvepton Ali ó Acho que foi novamente o Alderville O Tzodoy vai para essa cobrança Vamos lá o Tzodoy Eu confio em você Eu confio em você Com o do Solvepton Calum Hudson Odoi é o nome dele De pênalti o nosso camisa 20 Abra o placar Para a equipe do Solvepton Show Zika Chama a fase O Tzodoy é o nome dele Loris ficou sem entender nada 2 a 0 para o Solvepton Afasta ali o Loris Pode ser mais uma chance ali para o nosso time E é fim de jogo Chama a fase A gente consegue a nossa primeira vitória aqui na Premier League E justo contra o Tottenham Foi um jogo muito pressionado A equipe do Tottenham Teve a maior poste de bola A gente chutou mais vezes Só que eles acertaram mais passes A gente teve mais sucesso nos desarmes Foi o mesmo número de faltas O Loris fez 3 defesas E com isso a gente sobe para a 13ª colocação na Premier League E o atual líder é o Liverpool Está aí os outros resultados do campeonato Vamos ver se é outro resultado, outra goleada Não E a gente consegue a nossa primeira vitória aqui na Premier League E está aí o Sneijer voltou de lesão E está aí o time do Benz da Premier League Smiths do Cardiff City Le Marchand, Morrison e Coelho Mango Alexander Arnold No meu campo Chamberlain, Ander Gomes Kenny, Furhan O Alcott E no meu campo No ataque Simeone E Hudson Odoi E o clube do Meias O West Ham Jogou demais E o jogador do Meias Foi o Simeone E o nosso próximo jogo Vai ser no próximo episódio A gente vai estar enfrentando a equipe Do Meias United Vai ser muito complicado Porém, espero que a gente possa estar vencendo Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje A gente conseguiu vencer uma fase Conseguindo a nossa primeira vitória na Premier League Se você gostou, deixe seu like Fica com Deus Até a próxima Falou Foi Fica com Deus Transcrição e Legendas por Quintal